Viva a nossa senhora da serenade! Viva a Maria de Legão do Carro! Abre um espaço pessoal, por favor, pessoal do Ministério de Busca Passagem da Frente da Igreja. Dutido e frio agora de ontem ou não, calma. Ainda vai ter a celebração, vamos deixar outro outro título para a celebração da Santa Missa.